É muito bom, muito bom. É mais essas idiotices, assim. Que outras coisas fora Angra, né? Que eu sei que você gosta, porque eu vi você cantando. Sou. E o Balão Mágico, que outras coisas você gosta? Porque é muito similar, às vezes. Não, tô brincando. Eu sempre gostei... Eu comecei a gostar de música por causa de Beatles. E acho que um dos discos que eu mais ouvi na vida, tirando o Peace of Mind do Iron Maiden, indo pra um rock mais farofa, é o Final Countdown do Europe. Sério? Meu pai tinha o vinil do Final Countdown, e era assim, no repeat. Eu voltava assim, voltava. E essa é uma frustração de todas as bandas que eu tive, ninguém queria tocar o Final Countdown. Eles falavam que era muito breguinho. Pô, eu gosto. Então. Vamos tocar? Vamos brincar de... Quer que eu toco no violão e você canta? Pode ser. Você já assistiu aquele vídeo do pior cover do mundo? Já, é maravilhoso. É muito bom, né? Já vi mais de uma vez, cara. Mas eu gosto... Além disso, tipo... Isso do lado do meu pai. A minha mãe, ela... E eu sempre gostei das coisas que... Seu pai era roqueiro? Meu pai era roqueiro. É, ainda é. E a minha mãe fazia com que eu falasse coisas que eu gostava, que quando era turminha de metal, eu era 15, 14 anos, você passava a vergonha. Ah, que isso? Você gosta dessas músicas? Tipo, eu sempre amei Phil Collins e Elton John. Mas assim... Ah, que legal. Ouvi Elton John demais. Arrogo. Phil Collins pra caramba. Amo. James Taylor, todas as coisas. Melhor na guitarra. Melhor na guitarra? Eu faço baixo. Você faz um baixo de mímica? Faço baixo de mímica. Ah, então faz no violão. Faz um baixo de mímica de violão. Você vai fazer o... Não sei, cara. Não sei se eu vou lembrar. Vamos ver. Não sei se eu vou lembrar. Não sei se eu vou lembrar. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Uhhh Cantava caralho Ó Eu não lembrava direitinho o tema Porque é no teclado né É Agora que foi esse pedacinho aqui Legal É E então Aí você falou Elton John É Fala uma do Elton John que você gosta bastante Eu gosto Você assistiu o Rocketman no filme? Assisti Legal né cara Também adorei cara É Eu gosto muito da Eu gosto de duas muito daí Skylight Pigeon E do Yellow Beak Road Vamos 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 na Skylight Pigeon Turn me loose Vamos ver Skylight Eu vou Você sabe no violão? Eu não lembro Mas você pegando as cifras aí você se vira né É acho que eu É Consigo peraí Skylight Pigeon Ela ta em Mi bemol né Pelo menos ta escrito aqui Vamo tentar Turn me loose Ah tem um aberto né Ah não essa Nossa to tocando outra Não mas tem Mas tem isso aí aqui ó Turn me loose Asia From a hands Let me fly To distant lands Over green fields Trins and mountains Flowers And floors and fountains Home along the lanes Of the skyway For this For this dark A lonely room Reject a shadow Casting in gloom And my eyes And my eyes are mirrors From the world outside From the world outside Thinking of the way The wind will turn the tide The wind will turn the tide And the shadows turns For purple into grey For just a skylight pigeon And dreaming of the open Waiting for the day And he could spread his wings And fly away again Vai modular Fly away Sky like pigeon Fly Towards the dreams You left so very far behind Oh yeah Fly away Fly away Fly away Sky like pigeon Fly Fly Towards the dreams You left so very So very So very Far Behind 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 Behind